Olá, estamos começando hoje a dieta da Kabbalah, com esse vídeo o primeiro de uma série de 22, que eu vim fazer isso depois de anos, que a gente já fez várias dietas coletivas, individuais, exatamente para facilitar, para motivar as pessoas todo dia a poder acordar de manhã, já fazer conexão com a dieta, compreender tudo, sem dúvidas, porque isso faz diferença também. Lembrar que é uma dieta integrativa. O que significa isso? Corpo, mente e alma. Porque se a gente mexe só com o corpo, normalmente não resolve, os padrões voltam depois, nós sabemos disso. Então, é realmente revolucionário nesse sentido. É interessante porque são 22 dias e 22 são as letras do alfabeto hebraico. É um alfabeto sagrado, no qual foi escrita a Torá, a Bíblia, o Antigo Testamento. Era a língua de Jesus, de Moisés, de tantos sábios, profetas. Então, cada letra tem uma profundidade muito grande. Daí a relação dessa dieta com cura de vícios e padrões que não servem. Então, a cada dia, nós vamos trabalhar uma dessas letras. Hoje é o primeiro dia. E é a letra Aleph, a primeira, que fala do vazio. A gente começa a dieta com esse desejo de esvaziar, sabendo o quanto é importante esvaziar na vida da gente. Podemos acompanhar pelo livro, que está aqui. Por sinal, ele está apoiadinho numa letra Aleph, certo? E nós temos também, aqui pelo celular, que minha querida filha Jordana fez. Já está setada aqui no aplicativo, a dieta da cabalha é gratuito. Também é bacana, porque ele vai te ajudando a lembrar diariamente. Primeiro dia tem um exercício para o corpo, que é o quê? Eliminação de glúten, redução de glúten, perdão. O que é glúten? Temos diversos alimentos à base de trigo, cevada, que são elementos que têm glúten. E, na verdade, não colaboram para a perda de massa corporal. Eles são prejudiciais a isso e também são inflamatórios para o organismo. Então, nossa dieta não é radical. Se você não for celíaco, que é aquele que tem alergia a glúten, pode comer glúten sim, mas reduzir é fundamental. Então, existe pão sem glúten muito gostoso. Macarrão sem glúten há um monte no supermercado. Tapioca. Existem várias opções para a gente não comer só pão branco, pão integral, todos os dias. Porque isso não é uma coisa boa, nem a farinha que vende massas. A dieta da mente, eu diria que ela é revolucionária. De verdade, a experiência que eu tive na minha família, com alunos, comigo mesmo. Porque no primeiro dia a gente se dedica a esvaziar os armários. Como? Aquilo que for velho, que for ruim, a gente não doa, a gente joga fora. Claro, né? Está ruim, não funciona mais. Aquilo que a gente não usa, mas está em bom estado ainda, a gente doa para pessoas que possam utilizar. Para que deixar no nosso armário coisa que a gente não usa nunca? Certo? Então, isso não é só armário físico. Também tem os armários virtuais, celulares, computadores. Quer dizer, toda uma organização nisso. E libertar espaço é fundamental para o objetivo da nossa dieta. E a letra Aleph, a primeira do alfabeto hebraico, fala sobre isso. Esvaziar. A gente precisa começar esvaziando. É muito excesso, principalmente no mundo moderno. E a cada dia tem um salmo também. O salmo desse primeiro dia é o salmo 90. É importante compreender que os salmos não podem ser lidos literalmente. Quer dizer, você acreditando ali, tem uma fórmula de 3 mil anos escrita por Davi. Todas elas são fórmulas mágicas. Posso falar da minha experiência de muitos e muitos anos ensinando Kabbalah. É realmente incrível quanto o salmo tem um poder além da letra dele. Então a gente procura ler pelo menos uma vez no dia aquele salmo relacionado. Enfim, a cada dia estaremos um exercício para o corpo, para a mente, para a alma. Você vai colocando não só naquele dia, mas durante toda a dieta. Principalmente o corpo e a mente, né? A alma são o salmo daquele dia, tá ok. E eu acredito que se a gente se dedica de verdade, desde o primeiro dia até o 22, um grande milagre acontece já durante a dieta. A gente vai se libertando de padrões ruins, deixando toda a luz do mundo infinito tomar conta de nós. Muito obrigado pela atenção. Até amanhã. Que seja a luz. Que seja a luz.